Banda Chicote de Aço Pegue a cadeira e sente, escute o que eu digo Hoje aqui do meu lado não tem hora pra sair Carraçom, não fique preocupado, depois eu passo pra pagar Mas me deixa aqui no chão se eu me embriagar Carraçom, te faça esse pedido, o mar virou o meu abrigo Eu vou acabar nesse passe, ela não voltar De solidão eu vou vivendo, o coração já quer parar Mas enquanto ela não volta, eu a vejo e chubar Mas enquanto ela não volta, eu a vejo e chubar Mas enquanto ela não volta, eu a vejo e chubar Carraçom, seja meu amigo Faça um favor, venha beber comigo Pegue a cadeira e sente, escute o que eu digo Hoje aqui do meu lado não tem hora pra sair Carraçom, não fique preocupado, depois eu passo pra pagar Mas me deixa aqui no chão se eu me embriagar Carraçom, te faça esse pedido, o mar virou o meu abrigo Eu vou acabar nesse passe, ela não voltar Carraçom, te faça esse pedido, o mar virou o meu abrigo Mas enquanto ela não volta, eu a vejo e chubar Mas enquanto ela não volta, eu a vejo e chubar Eu a vejo e chubar Eu a vejo e chubar Eu a vejo e chubar